A CIDADE NO BRASIL Essa força vem do Deus que fez você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da alça, faz que eu vou Campeão, vencedor Essa fé que te faz embarrar de pé De modo teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da alça, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz embarrar de pé Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes, você pode quebrar E as barreiras, você pode atravessar E vencer Campeão, vencedor Deus da alça, Deus da alça, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz embarrar de pé Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus da alça, Deus da alça, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz embarrar de pé Te mostra o teu valor Oh, 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 oh Obrigado.